O que eu quero fazer neste vídeo é rever o que aprendemos nas nossas aulas de química sobre oxidação. Oxidação e o oposto à oxidação, que é a redução. E depois, ver como aquilo que aprendemos nestas aulas se relaciona com a forma como um biólogo ou um bioquímico podem utilizar estas mesmas palavras. Espero que consigamos ver que são a mesma coisa. Só em jeito de revisão, se viram os vídeos da lista de química, oxidação. Oxidação é perder eletrões. E coloquei entre aspas porque não estamos necessariamente a perder eletrões. Vou mostrar-vos o que isso significa. É perder eletrões. Isto é o que deviam ter aprendido nas vossas aulas de química. E também aprenderam que redução é ganhar. E vou colocar também entre aspas. É ganhar eletrões. E coloquei isto entre aspas porque não é necessariamente ganhar eletrões. Estamos mais a capturar os eletrões. A razão por que é chamada redução é porque, se estivermos a ganhar eletrões, a carga, se estivermos realmente a ganhar, está a ser reduzida. E a razão por que se chama isto oxidar é porque tendemos a perder eletrões para o oxigênio, se bem que não tenha de ser necessariamente para o oxigênio. Pode ser qualquer átomo que se apodere dos eletrões. E penso que um bom exemplo, para concretizar um pouco mais, digamos que tenha algum hidrogênio molecular. Está num estado gasoso. E vai entrar em combustão com o oxigênio molecular. Isto foi o que aconteceu no Widenberg, o dirigível. Encheram um balão com hidrogênio e com uma faísca exposta ao oxigênio provocaram uma grande explosão. No processo, para cada mole de oxigênio molecular, se tivermos duas moles de hidrogênio, estou só a garantir que estas equações estão equilibradas, iremos produzir duas moles de H2O, mais uma quantidade de calor. Isto iria mesmo explodir. Mais uma quantidade de calor. E o que quero fazer, quer dizer, poderíamos falar sobre o Widenberg, mas na verdade a razão por que escrevi isto foi para vos mostrar o que está a ser oxidado e o que está a ser reduzido. Então, aqui, nesta situação, onde o hidrogênio molecular que tem este aspecto, temos uma ligação hidrogênio-hidrogênio, onde cada um deles partinha um elétron com o outro, para que ambos possam simular que a sua orbital 1s está completa. Então, eles não estão a perder eletrões um para o outro, nem estão a capturar eletrões um do outro. Então, dizemos que estão num estado oxidativo neutro. Não ganharam nem perderam eletrões. Estão simplesmente a partilhá-los. A mesma coisa é verdade para o oxigênio molecular. E aqui, na realidade, temos uma ligação dupla com estes dois oxigénios. Mas são ambos oxigénios, por isso não há razão para um ganhar ou perder do outro. Mas, quando vamos para este lado da equação, para este lado da equação, algo interessante acontece. Cada oxigênio está ligado a dois hidrogénios. Dois hidrogénios. E a maneira de pensar sobre isto é que o oxigênio está a roubar os eletrões destes hidrogénios. O hidrogênio tem este eletrão na sua orbital de valência. O acordo na ligação covalente é Ei, eu dou-te um eletrão, tu dás-me um eletrão, e ambos ficamos com um par completo. Mas nós sabemos, ou espero que estejamos a rever, que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Bem, isto é um pouco de glicose que ficou do nosso vídeo sobre respiração celular. Podem ignorá-lo, mas vou relacioná-los num próximo vídeo. Se olharmos para a nossa tabela periódica e se se lembrarem da lista de vídeos de química, a eletronegatividade aumenta ao avançarmos para o canto superior direito da tabela periódica. Estes são os elementos mais eletronegativos aqui. E estes são os menos eletronegativos aqui. E toda a eletronegatividade significa que gostam de se apoderar de eletrões, de capturar eletrões. Eletronegatividade significa que gostam de roubar eletrões. Roubar eletrões. Ainda que o oxigênio e o hidrogênio estejam numa ligação covalente na água, eles estão a partilhar eletrões, o oxigênio é mais eletronegativo, muito mais eletronegativo do que o hidrogênio e, por isso, irá roubar os eletrões para si. Se usarem alguns elementos deste lado e os ligarem a alguns destes, estes são tão ou mais eletronegativos do que estes elementos do lado esquerdo, porque eles capturam completamente o eletrão e não vão só apoderar-se dele por algum tempo. Mas quando falamos de eletronegatividade, significa simplesmente que têm afinidade com os eletrões. Então, quando olhamos para esta ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, vimos na tabela periódica, o oxigênio é muito mais eletronegativo. Então, os eletrões passam muito mais tempo com o oxigênio. E aprendemos sobre as ligações de hidrogênio. Aprendemos que criam uma carga parcialmente negativa neste lado da molécula de água e criam cargas parcialmente positivas deste lado. Mas os eletrões ainda aparecem, de vez em quando, nestes hidrogênios. Quando falamos de oxidação-redução, dizemos, olha, não existe carga parcial. Se um deles estiver a roubar o eletrão mais e com base nos estados de oxidação, vamos assumir que ele se apoderou do eletrão. Então, para um estado de oxidação, vamos assumir que o oxigênio na água fica com o eletrão. E vamos ficar com um estado de oxidação de menos 1. Por convenção, escrevemos a carga depois do número de estados de oxidação. Para não confundir com as verdadeiras cargas elétricas. Então, este tem o menos 1 porque, do ponto de vista de uma oxidação, está a suportar o eletrão. Está a ganhar o eletrão. E por isso é que o coloquei entre aspas. Porque não o estamos a ganhar verdadeiramente. Só o estamos a ganhar na maior parte do tempo. Estamos a capturar eletrões. E, da mesma forma, este hidrogênio, e deixem-me ter cuidado, isto não é... Ele recebe um eletrão deste hidrogênio e outro deste hidrogênio. Então, em vez de dizermos menos 1, devemos dizer menos 2. Deve ser menos 2. Porque está a capturar um eletrão daqui e outro eletrão daqui. De modo geral, quando o oxigênio está ligado com outro átomo, não oxigênio, ou elemento não oxigênio, tende a ter um menos 2 ou um estado oxidativo de menos 2. Então, este aqui tem menos 2 porque ganhou 2 eletrões. Deixem-me escrever isto entre aspas. Ganhou 2 eletrões. Sabemos que não ganhou verdadeiramente, que simplesmente os tem a maior parte do tempo. e estes perderam um eletrão cada um. Então, o estado de oxidação deste irá ser de mais 1. E o estado de oxidação deste irá ser de mais 1 também. Então, podemos dizer que, através da combustão do hidrogênio com o oxigênio, que os hidrogênios, antes eles estavam num estado de oxidação zero. Cada um destes hidrogênios estava num estado de oxidação zero. Agora, eles estão num estado de oxidação mais 1. porque perderam os seus eletrões quando se ligaram ao oxigênio. Então, dizemos que estes hidrogênios foram oxidados. Estes hidrogênios foram oxidados. Devido a esta reação, o hidrogênio foi oxidado. E por que foi oxidado? Porque antes era capaz de partilhar os seus eletrões. Mas depois ligou-se ao oxigênio, que roubou os seus eletrões. Por isso, o hidrogênio está a perder eletrões para o oxigênio. Então, foi oxidado. Da mesma forma, o oxigênio, devido à reação de combustão, devido a esta reação aqui, foi reduzido. Por que foi reduzido? Aqui, ele estava simplesmente a partilhar eletrões. Não estava a perder ou a ganhar eletrões. Mas aqui, quando está ligado a um elemento com uma eletronegatividade muito baixa, de repente, começa a capturar os eletrões. Ele ganha os eletrões. Por isso, esta carga hipotética é reduzida em 2. E se quisesse realmente contar todos os eletrões, porque é disso que estamos a falar, de perder e ganhar eletrões, poderíamos escrever estas duas meias equações. Tudo isto deve permitir-vos fazer revisões das vossas aulas de química. Mas nunca faz mal rever. Vou colocar isto na lista dos vídeos de biologia, para que as pessoas de biologia, espero eu, possam relembrar estas coisas. Podemos escrever duas meias equações. Podemos dizer que começamos com duas moles de hidrogênio molecular, e que não têm estado de oxidação, ou que são neutras. Por isso, posso escrever um zero, se quiser. E depois acabo com, no outro lado, acabo com duas moles, duas moles de H2. Mas cada um dos hidrogênios tem agora um estado de oxidação de mais um. Cada um tem um estado de oxidação de mais um. Ou outra maneira de pensar sobre isto é que cada um destes, existem quatro hidrogênios aqui, certo? Isto é um hidrogênio molecular, que tem dois hidrogênios. E temos duas moles disto. Por isso, temos quatro hidrogênios aqui. Cada um destes quatro hidrogênios perdeu um eletrão. Posso escrever isso? Então, mais quatro eletrões. Esta é a meia reação para o hidrogênio. Perdeu quatro eletrões. Então, esta é outra maneira de dizer que o hidrogênio é oxidado, porque perdeu eletrões. E a outra meia reação, se fossemos escrever o oxigênio, vou começar com uma mole de oxigênio molecular e vou juntar quatro eletrões. E não posso fazer eletrões do nada. Estou a juntar os eletrões do hidrogênio, estou a adicionar ao oxigênio, e por isso, a metade da reação deste lado acaba com duas moles. Posso escrever assim, duas moles de oxigênio. E em cada uma delas, temos um estado de oxidação de menos dois. Então, estas são as duas meias equações. E tudo isto mostra o que acontece ao hidrogênio durante a reação de combustão. Perdeu dois eletrões. E que o oxigênio ganhou os eletrões que o hidrogênio perdeu. Então, isto diz-nos que o oxigênio, o oxigênio foi reduzido. Isto está tudo correto. Trata-se de uma revisão do que aprenderam nas aulas de química. Mas agora vou tornar as coisas ainda mais confusas, porque vou introduzir o que pensa um biólogo sobre isto. Então, isto não acontece sempre assim. Algumas vezes, os biólogos usam a definição que aprenderam na aula de química. Mas um biólogo, ou muitas vezes nos manuais de biologia, eles dizem, e isto costumava confundir-me, que a oxidação, a oxidação é perder átomos de hidrogênio. Átomos de hidrogênio. E a redução? Redução é ganhar ganhar átomos de hidrogênio. No início, quando me mostraram isto, eu pensei no que aprendi nas aulas de química e no que diziam sobre os eletrões. Átomos de hidrogênio, vocês sabem. É um protão e um eletrão, como se relacionam. E a razão por que estas duas definições, e isto é, na verdade, a razão deste vídeo, a razão por que esta definição é consistente com esta, é porque no mundo da biologia, deixem-me escrever aqui, no mundo da biologia, o hidrogênio é o que tende a ser trocado e tende a ligar-se, tende a ligar-se com o carbono, o oxigênio, o fósforo e o azoto. E se olharmos para a tabela periódica e vermos onde está o hidrogênio, e vermos onde estão o carbono, o azoto, o oxigênio, o fósforo e todos estes outros, vemos que em tudo o que compõem os sistemas biológicos, o hidrogênio tende a ligar-se, as coisas com que tende a ligar-se são muito mais eletronegativas. Se um carbono está ligado a um hidrogênio, o carbono está a capturar esse eletrão. E se esse hidrogênio é transferido para um oxigênio, com um eletrão, o carbono irá perder o átomo de hidrogênio, mas, na realidade, perdeu o eletrão que estava a capturar antes. E agora o oxigênio está a capturar o eletrão. Por isso, na verdade, são definições consistentes. E a razão por que vos mostrei este exemplo é porque a definição biológica não se aplica aqui. Quer dizer, o oxigênio está definitivamente a ganhar hidrogênio nesta reação. Ainda assim, podemos dizer que o oxigênio está a ser reduzido, de acordo com a definição biológica. Mas não podemos dizer, na verdade, que o hidrogênio está a perder hidrogênios aqui. Nesta situação, o hidrogênio está simplesmente a perder eletrões, não está a perder-se a si mesmo. Quer dizer, poderemos dizer que se está a perder a si próprio porque está a ser tomado. Mas a definição biológica vem da mesma noção, que quando o hidrogênio se liga com a maior parte dos compostos biológicos, tende a dar eletrões. Então, se um carbono perde um hidrogênio e o dá a um oxigênio, o carbono irá perder o eletrão desse hidrogênio que estava a capturar. E agora estará o oxigênio a capturá-lo. Por isso, o carbono estaria a ser oxidado e o oxigênio a ser reduzido. Eu espero que isto não vos tenha confundido. No próximo vídeo, irei mostrar alguns exemplos e todas as razões do porquê de estar a fazer isto é para aplicar isto na respiração celular, para que não fiquem confusos quando vos disserem Oh, o NAD está a ser reduzido quando recebe o hidrogênio ou que está a ser oxidado quando perde o hidrogênio. Queria que vissem que estas são as mesmas definições que aprenderam nas aulas de Química. Obrigado. 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 Obrigado.